A outra questão agora, né? A perícia vai trabalhar pra saber o que pode ter provocado o incêndio ontem nessa borracharia. Agora imagens aéreas da antiga fábrica da Frutila, tá? Também pegou fogo. Olha, imagens do Adfly Drone. Olha a devastação das chamas em uma área de vegetação seca aqui em Campo Grande. Essas imagens aéreas foram feitas, pessoal, pelo Adfly Drone. Um abraço aí para o Adfly Drone. E, gente, o fogo começou ontem pela manhã e causou uma fumaça intensa, assustando as pessoas ao redor, tá? Bom, ontem à tarde era possível também ver alguns focos de incêndio na região. Volta pra minhas imagens aéreas. Aqui funcionava, pessoal, a fábrica da Frutila, tá? A fábrica da Frutila. E do alto dá pra você ver o quanto o fogo consumiu em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo. Bom, a atuação do bombeiro também foi fundamental. Ontem à tarde foi quando o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. Na fábrica antiga da Frutila, mais de 2 mil litros d'água foram usados ali no local. Lua Martins. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram necessários cerca de 2 mil litros de água para controlar as chamas. E o fogo teria começado no pátio da fábrica e se alastrado aí com o vento. A fumaça, como você disse, foi vista em diversos bairros aqui de Campo Grande, principalmente nos bairros próximos à saída para a Cidrolândia. Os bombeiros informaram que a suspeita é que esse incêndio tenha sido criminoso, já que no local existe muito material reciclável. E o fogo se concentrou principalmente no pátio, onde há maior concentração de entupos. O local foi isolado, então, pelo Corpo de Bombeiros, perdão, e eles, então, conseguiram controlar essas chamas para que não se espalhassem. A gente lembra que esse mesmo local já foi incendiado em novembro do ano passado. Na época, a combinação de ventos fortes, vegetação seca e entulhos inflamáveis espalhados no terreno como plástico ajudaram aí a propagar as chamas e destruir parcialmente o local. Só para a gente ter uma noção, toda essa área dessa fábrica, Rodrigão, tem cerca de mil metros quadrados. Bom, e lembrando que não é a primeira vez que a fábrica, né, da Frutila, pessoal, ela é acometida por chamas, tá? Vamos ver agora as imagens do Gersley Prudêncio ali na fábrica, pessoal. No ano passado também, né, o mesmo local, a mesma área, foi ali alvo também de um outro incêndio de grandes proporções, tá? Primeiro dia do inverno aqui em Campo Grande, vai ser seco, de altas temperaturas e sem chuva.